Como você não quer ser um modelo mediocre, preste atenção para que você aprenda como entrar numa passarela, para que você aprenda como fazer fotografia profissionalmente e vender seus serviços. Só assim você vai ganhar dinheiro. Igual que as agências golpistas, existem modelos golpistas. Para você começar a trabalhar como modelo, para você receber nosso patrocínio, receber seu book profissional totalmente de graça, ir para eventos de moda sem pagar matrículas, receber seu agenciamento nacional e representação internacional, receber seu site de modelo profissional com botões de pagamento, com seus book fotográficos organizados, com seu painel de controle, sua senha para você trocar sua foto, trocar sua informação, com sistema inteligente para que o empresário coloque o telefone dele frente ao seu, abra seu site no telefone dele e ele ainda possa salvar isso e pagar para você com botões de pagamento, tudo dentro de seu site de modelo, totalmente de graça, é totalmente de graça. Só tem que fazer uma coisa, só tem que fazer uma coisa, aprender. Estarqueia um pouquinho, olhe onde estão minhas amigas, todas nos Estados Unidos, Europa, vivendo como modelos. Aí estão as fotos, aí estão marcadas elas, vá lá. E como é que aconteceu? Não fui eu que colocou elas aí. Eu sou um formador de modelos. Eu te ensino a ser modelo. Eu te ensino a como fazer o que elas fizeram, mas é você que vai fazer. Os méritos vão ser seus. Então, se você faz o que fizeram minhas amigas, minhas modelos, como é que não vai acontecer? Não tem como não. Não se demore. Lembre-se que como eu estou colocando mais conteúdo frecuentemente, este mesmo curso vai aumentar de preço. Não é marketing, não é labia. É simplesmente que eu estou colocando conteúdo novo a cada momento e obviamente o curso não vai ficar no mesmo preço por sempre. Eu quero te patrocinar, mas eu preciso que você seja modelo, porque eu patrocino modelos. Você tem o potencial. Perfeito. Agora, aprenda. Vou te repetir. Eu quero te patrocinar. Nós patrocinamos modelos. As coisas que você paga caro em outras agências, conosco, você não paga. A gente te patrocina. Mas a gente patrocina modelos. Promovemos modelos. Se me entende? A gente não é que pega suas fotos e guardou num quarto para sempre. Não. A gente promove modelos. A gente faz eventos para promover modelos. A gente tem revista digital para promover modelos. A gente tem uma plataforma gigante online para promover modelos. Com aplicativos, com catálogos de modelos, com inteligência artificial, com centenas de agências e empresas cadastradas. É a plataforma mais grande do mundo. A gente chega a 86 países. 86 países através da nossa plataforma. Em múltiplos idiomas. Com mais de 100 mil modelos cadastrados. Então, não precisamos estar atrás de um pagamentinho por um book. Aproveite a oportunidade. Aprenda. Tome a responsabilidade de você ser a modelo que você sonha ser. Não espere que ninguém faça um milagre para você. Existe uma via e a via é esta. Existe uma via e a via é o mais.